Tem muita gente aproveitando o recesso de fim de ano para vacinar contra a covid, especialmente aqueles que podem adiantar a dose de reforço. A procura está grande, tem muita gente ali na fila porque já acabaram as senhas e aí o pessoal chegou e não vai mais vacinar. Fica aí que fecha quatro horas, né? É, fecha quatro horas. Mas você conseguiu vacinar? Consegui. O Estado recomendou que todas as salas de vacina funcionem até pelo menos a véspera do ano novo. É uma forma que a gente tem de verificar quem está contaminado, de dar a possibilidade, quem está de férias e de folga, receber vacina e outra orientação, independente de onde essa pessoa more, mesmo que ela não more naquele município onde ela está, que ela tenha a chance ou acesso a essa vacina. Em Goiânia, mais de 60 postos estão funcionando. As salas de vacina vão funcionar até o dia 30 de dezembro. Basta a população acessar o site Imunizagim e verificar os pontos de vacinação, bem como o horário de funcionamento desses locais. para poder fazer a sua vacinação contra a Covid ou contra qualquer outro imunobiológico. Um dos postos com muita procura, fora as unidades da Prefeitura, é esse aqui da Faculdade de Enfermagem da UFG. Principalmente por conta da terceira dose, mas também porque aqui é oferecida a vacina contra a gripe. O funcionamento aqui é das 8 da manhã às 4 da tarde, para adolescentes e adultos. Tem todas as doses, com exceção da Janssen. Somente no dia 3 de janeiro, a vacinação normal será retomada, inclusive a itinerante com a van. Foi uma estratégia que deu muito certo. Tanto a vacinação contra a Covid, quanto a vacinação para a influência, são números que atenderam à expectativa da Secretaria e esperamos continuar com essa estratégia para o próximo ano. Mesmo com a vacinação em dia, a orientação da Secretaria de Saúde é que as pessoas façam o teste, caso forem se reunir. Primeira orientação, tem que estar completamente vacinado. Segundo, teste antes de ir para essa reunião com familiares e com amigos. Vários municípios, como eu falei, estão disponibilizando o teste. E se tiver com sintomas ou tiver tido contato com alguém que é confirmado, é sintomático, que não vá para essa reunião. A gente vive um momento que as pessoas, apesar de acharem que a pandemia acabou, ela não acabou. E além do vírus da Covid, a gente ainda tem o vírus da gripe circulando entre nós. Então, que os cuidados sejam mantidos. Dá preferência a locais abertos, bem arejados, pessoas completamente vacinadas e, se possível, também testar. É uma segurança a mais.